O que é isso? Como você desceu? Mãe! O que eu disse antes da gente casar? Os cachorros estão proibidos. E o que é isso aí? Eu o encontrei durante uma viagem. Eu fiquei com muita pena, ele estava abandonado. E você trouxe pra cá? Não tem vergonha? Vergonha? Por que teria? Você conhece a mamãe? Amor, esquece isso. Não é pra trazer animais! Ah, tá tudo bem, não tenha medo. A verdadeira história. Vamos tomar banho. Mas que pelo mais bonito. E aí, você gostou? Oito, oito? Ele também gosta de jogar magion. Aposto que vocês vão se dar bem. Ganhei! Da lealdade e amor incondicional. Dati. Muito bem. Você já roubou o coração da mamãe. Ela até já te deixa subir na cama. Que comoveu o mundo todo. Ratico para sempre. Desculpa, o papai esqueceu de você. Ratico, venha. Vamos pra casa. Em breve nos cinemas. Em breve nos cinemas. E aí, vamos pra casa. Vi desculpa. E aí, vamos lá. Vai forer umе. E aí, vamos lá.